A fuga de Varenna, um dos episódios mais dramáticos da Revolução Francesa, um dos sofrimentos mais atrozes impostos à família real. Pelos revolucionários. É isto que hoje nós veremos, caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Nós estamos no ano 1791, mês de junho, no Palácio das Tulherias, em Paris. Recordamos que a família real foi arrancada, por assim dizer, pela Marcha das Mulheres. Em 6 de outubro de quase dois anos antes, 1789. E despejada nas Tulherias, lá onde eles mais ou menos se arranjavam, vigiados pelos guardas nacionais, pelos guardas patriotas, quer dizer, os revolucionários mais radicais. E ali eles iam passando a vida insultados. O rei, a rainha, seus filhos, os acompanhantes, como a Madame de Torzelle, que cuidava das crianças, dos filhos do rei, do casal, que ali estava o Delfim e a filha. Saindo às janelas do palácio, eles eram insultados. Não eram o povo, eu repito. Era gente treinada para isso. Eles eram tratados como criminosos. Mal podiam sair às ruas ou frequentar os jardins das tulherias, onde sempre alguém vinha gritar desaforos para dar a entender que a família era odiada. Eram vociferações até mesmo contra as crianças. Pobres crianças absolutamente não habituadas a isso, ao contrário. Um trato próprio às famílias reais. Respeitosos e solícitos, era um privilégio estar com eles, vê-los, poder trocar umas palavras com as crianças. Mais ou menos como é até hoje, as crianças têm o privilégio da infantilidade, onde os mais velhos se curvam para ouvir, para ensinar, para dizer uma palavra afável com as crianças da família real. Naquele ano, naquele período, estamos em 1791, isso não existia. O rei, terrível, permanecia na sua inércia. Bonachão, amigo da boa mesa, não ouvia os conselhos da rainha. Maria Antonieta tinha discernimento. Ela percebia o drama em que estavam e esse drama piorava dia a dia. Não, dizia o rei, absolutamente o povo voltará à razão. O povo voltaria à razão se estivesse deixado a si mesmo, mas havia uma força por detrás dele. Os jacobinos eram os revolucionários, eram os clubes que incitavam, que criavam a fermentação em Paris contra a família real. Maria Antonieta o aconselhava, o rei não ouvia os seus conselhos. Ela venerava o monarca, seu marido, mas ela o tinha em conta de um personagem sagrado e o obedecia em tudo. Aconselhava, nada mais do que isso. Um de seus conselhos era, meu rei, nós estamos aqui presos, vigiados, como diz o historiador, o grande historiador Lenotre. Eles estavam numa jaula, enquanto as cidades, por exemplo, sobretudo no oeste da França, em Rouen, no oeste da França, há fiéis, há católicos, aqueles que querem estar ao lado de vossa majestade, agir de modo a acabar com a revolução, destruir a revolução. O rei, calmamente, olhando pela janela e vendo os pombos que esvoaçavam os jardins da historiadoria, dizia, não apraza a Deus que um único homem morra por causa da minha contenda. Repito, era a ideia de Fenelon, que os reis não tinham o direito de reinar. Luís XVI tinha sido educado nesses princípios pacifistas, entreguistas de Fenelon, segundo os quais era preciso ceder sempre, pois um homem não tem o direito de mandar no outro homem. É um princípio que, no fim da aplicação total desse princípio, dá na anarquia. O rei inerte, ele não via que a sua inércia causaria mais morte, como causou, muito mais vítimas. Como foram feitas se ele tivesse reagido naquele momento, em que era o início ainda da revolução. Ele tinha uma maioria favorável, uma maioria que, dois anos depois do início da revolução, estava cansada daquelas mortes, enforcamentos e trucidamentos. Ah, sim, Paris vivia como num pesadelo. Prisões noturnas, fantasmas monstruosos que apareciam nas casas, daquelas famílias que sempre viveram em Paris, famílias conhecidas. Falsos devotos infiltravam as igrejas, delatavam os padres. Acusações de rebelião contra o patriotismo, contra os jacobinos que queriam salvar a França da monarquia. Acusações falsas. Um magote se juntava em torno do acusado. E na rua mesmo, eles gritavam à la lanterna, para a lanterna. Lanterna é o poste. Jogava uma corda no poste e ali mesmo ele era enforcado. Quantos foram enforcados assim? Porque eram pessoas que não cediam à revolução, não cedia aquela barbárie. Acusações de que eles estavam tramando a invasão de Paris, a ocupação de Paris, por tropas fiéis ao rei. Essas tropas viriam do sul, de Marsélia, do oeste. Seria um banho de sangue em Paris. Era preciso matar imediatamente aqueles que dariam apoio aos invasores monarquistas de Paris. A revolução, ela progredia com boato e derramamento de sangue. O boato desperta o espírito, o derramamento de sangue os amedronta. Cria o pânico. E o pânico era causado pelas invasões sucessivas feitas pelos jacobinos, de igrejas, palácios, instituições públicas, instituições de caridade, hospitais, onde eles tudo devastavam, porque eram os hospitais monarquistas. Apoiavam o rei. A situação se precipita em abril de 1791, quando a família real, oprimida, eles eram vigiados, duas mil pessoas acampavam junto aos reis no palácio das tolherias. A rainha era vigiada dia e noite. Um biombo muito tênue separava o seu leito do guarda que a vigiava. E ela não podia dizer nada, muito menos o rei. Ora, o rei estava de acordo com tudo. Ele abaixava a cabeça para todas as coisas. Infelizmente, eles resolveram passear, ir ao castelo de Saint-Cloud, que é perto do centro de Paris, onde eles estavam. Um castelo na montanha, perto do Sena. De lá eles podiam descortinar um pouco aquele arrabalde de Paris, onde a vida ainda era um tanto normal. As pessoas nas ruas, as feiras públicas, eles tinham sede daquela calma de outrora que já não existia em Paris no meio de sangue e no meio de revoluções de rebeldias. Eles queriam ver a fumaça saindo das chaminés. O vigário que passava, seguido de um acólito, tocando a campainha para levar o viático a um morimbundo que pedia. Eles queriam ver aquele povo que era deles, que eles amavam, aquele povo que os acolhiam. Saint-Cloud seria um meio de respirar o ar verdadeiro da França e não o ar pestilencial criado em Paris pela Revolução. Vão a Saint-Cloud, manda vir a carruagem do rei, eles saem. E logo que eles saem, ao chegar na Praça Luiz XV, que são metros depois do Palácio das Tulherias, onde eles estavam prisioneiros, bastava atravessar os jardins das Tulherias. Lá o povo, sempre ponho aspas nesse povo, gente paga, gente treinada. Como o MST, que nós temos aqui, invasor criminoso de terras, não são os trabalhadores brasileiros que fazem isso, não são os peões e os homens do campo habituados à vida harmônica, em harmonia com os proprietários rurais. O MST pago e treinado para quebrar máquinas, destruir fazendas por fogo, acabar com a produção, o sistema veio dali da Revolução Francesa. Eles criaram isto e hoje MST, ligas camponesas que existiram no Nordeste do Brasil, em 1964, fingindo-se de ferozes, da Revolução Francesa. Parábola da história. Parábola por quê? Porque o que foi feito na Revolução Francesa é aplicado em todo o mundo. Foi o modelo dessas agitações. Bem, vem a turba mútua, na Praça Luiz XV, cerca a carruagem do rei, da rainha, dos filhos, que estavam partindo para o castelo de Saint-Clau para descansar um pouco e não os deixam ir. Acusação. Estão fugindo. Eles querem fugir de Paris para levantar o povo fiel no oeste da França, ou no sul da França, tinha muita gente fiel. Por exemplo, na grande cidade de Lyon, muitos apoiavam o rei, não deixam a carruagem passar, seguram as rédeas do cavalo. Nisso chega o comandante da guarda, aspas, de proteção ao rei Lafayette, o general Lafayette, um traidor da monarquia, um homem de grande nobreza, casado com uma princesa de doaia, da mais alta nobreza. Lafayette, por assim dizer, protegendo o rei, chega e diz, majestade, é melhor ficar aqui, não prossiga. E o povo cerca a carruagem e durante duas horas insultam o rei, insultam a rainha. Duas horas. Jogam imundices dentro da carruagem, onde estavam os infantes reais, o Delfim e sua irmã. E o rei abaixa a cabeça, concorda e diz, se não querem que eu vou, eu não irei. E volta derrotado, humilhado, sujo das imundices que jogaram nele, e volta para o Palácio das Tulerias. Seus ministros, no dia seguinte, o aconselham a ir à Assembleia. A Assembleia era a Assembleia revolucionária, que acabou depondo o rei, dois anos, um ano mais tarde, acabou depondo a ele, ele foi se queixar na Assembleia do tratamento sofrido na Praça Luiz XV, quando ele não pôde prosseguir a viagem indo até São Clu. Na Assembleia, um dos deputados, dos mais revolucionários, Marra, o horroroso Marra, ria do rei se queixando, e disse, ele parece um estudante que está se queixando de ter sido punido pelo professor. Pena. Quem tinha pena? A Revolução manipulava até mesmo o sentimento de pena. O amor que se tinha ao rei desaparecia naquelas horas. Aqui se dá um fenômeno de opinião pública muito interessante. A autoridade do rei estava em frangalhos, como nós estamos vendo. Mas a Revolução perdia prestígio também. Então, era o inimigo do rei e o próprio rei, os dois perdiam prestígio. O rei nós estamos vendo por quê? A Revolução por quê? Pelo velho sentimento de 1.600 anos de amor ao seu monarca, de amor à família real que construiu a grandeza de França, a devoção, por assim dizer, quase religiosa em relação ao rei que sua esposa, Maria Antoineta, tinha ainda. A Revolução se exasperava. Nós estamos perdendo prestígio. Ora, Maria Antoineta, a partir desse momento, quer dizer, quando ela não pôde sair com sua família para ir a Saint-Clu, ela começa a pensar na fuga. Ela dizia, a fuga é necessária. E o povo, vendo os prisioneiros, todo prisioneiro quer fugir. o povo também dizia, incitado pelos clubes, pela Assembleia, eles vão fugir. E é assim que a família real, com amigos, com colaboradores e com muitos traidores pelo meio, planejou a fuga, sair das tulherias, sair de Paris. Essa fuga deveria ser, se dar entre 20 e 25 de junho, verão, na França, de 1791. Como se deu a fuga de Varenna? Aqui nós temos um mapa da França, o grande país de França, o oeste francês. Na Revolução Francesa, ele representou um papel muito importante de reação contra as forças jacobinas. Sul da França, aqui já a Espanha, os Pirineus, esta mancha mais escura são os Pirineus, e aqui a leste, a Itália, a Suíça, passamos ao norte, o Canal da Mancha, aqui já a Inglaterra. Paris, onde estava a família real. A família real, na fuga de Varenna, deixou Paris é a primeira cidade onde eles trocaram os cavalos, era preciso trocar os cavalos, os cavalos cansavam, cidade de Mô. De Mô, eles foram para Laferte, Sujoar. De Laferte, Sujoar, para Montmihai. De Montmihai para Chalon. De Chalon para Santo Meneulde. Medeulde. E de Santo Meneulde a Varenna, onde está este V, aqui, já próximo da fronteira, e aqui a família real foi presa e reconduzida de fação, de modo humilhante, até Paris. A família real queria ir para a Bélgica, a Bélgica estava sob domínio da Áustria, Maria Antonieta era austríaca. Portanto, o seu irmão era senhor destas terras que aqui estavam. Lá, eles estariam salvos e poderiam reorganizar o governo de França e fazer uma oposição à Revolução que era sobretudo parisiense, estava sobretudo em Paris. Este percurso, as estradas eram outras, não eram estas que nós vemos aqui, que são as modernas autoestradas, mas no total dava em volta de 280 quilômetros até Varrena, onde eles foram presos, 300 quilômetros até a fronteira. Aqui, eles então estariam livres se tivessem chegado até a fronteira. Daqui, eles queriam ir para a cidade de Stené e de Stené entrar na Bélgica, aqui está a capital Bruxelles, onde eles estariam a salvo. Esta foi a peripécia em dois dias de viagem, mais ou menos dois dias, até que foram presos e trazidos de volta para Paris. Para essa fuga, o rei encomendou uma carruagem chamada Berlinda. Tinha que ser especialmente grande, o que já foi um erro, porque chamava atenção. Mas ele queria grande porque eram seis pessoas que embarcaram. Ele, a rainha, dois filhos, Madame de Torzel, que cuidava das crianças e mais um acompanhante. Ah, mas o rei queria levar muita bagagem e, sobretudo, muita comida. Ele gostava de comer bem e, sobretudo, quando viajando. ele estava contentão. Como sair das tulherias à noite? As tulherias, duas mil pessoas habitavam as tulherias, cheio de guardas. Havia guarda nos corredores, na sala do conselho do rei, nas cozinhas, nos pátios, em todas as partes haviam guardas, espiões, que informavam à Assembleia todos os movimentos da família real. Como sair sem ser percebido? Bom, a primeira a sair foi Madame de Torzel com as duas crianças às dez e meia da noite. Já tudo escuro. Imagina a iluminação com velas, lamparinas, tochas. Era mais fácil escapar. O menino se vestiu de menina para disfarçar, qualquer casal de criança lembraria alguém que os vícios recordaria à família real. E o Delfim saiu vestido de menina. Até mesmo a sua irmã perguntou à Madame de Torzel por que meu irmão está vestido como eu estou, com a minha roupa? E aí Madame de Torzel respondeu porque nós vamos a um teatro, nós vamos representar uma peça teatral. e Madame de Torzel foi então para o ponto de encontro. Eles saíram em três grupos diferentes, Madame de Torzel e as crianças, depois Maria Antonieta e o acompanhante. Este acompanhante não podia ser o cocheiro habitual que estava a soldo dos revolucionários. Ela pediu a um dos monarquistas fiéis ao rei que a conduzisse até esse ponto de encontro. Saem esse monarquista nobre Maria Antonieta também não conheciam as ruelas de Paris. De noite sem iluminação eram ruelas medievais ainda. Não era em linha reta, não tinha tantas praças, elas eram zig-zags inextricáveis e eles não conheciam. Perderam-se. Como chegar até o ponto de encontro depois de peripécias vais e vens? Eles não podiam pedir informação porque seriam reconhecidos. Depois de peripécias eles chegam. Lá estava Madame de Torzel e as crianças e eles se encontram. Faltava o rei. Ora, ao sair do Palácio das Tulherias, Maria Antonieta numa pequena caleche, uma pequena carruagenzinha, ela cruzou com Lafayette. Os dois carros naquela escuridão quase se chocaram. Passaram tão perto que Maria Antonieta com uma pequena bengala que ela levava ela podia ter tocado a roda do carro de Lafayette. Mas na escuridão Lafayette não a reconheceu. Alívio. Ela passou por ele mas ficou preocupada. Por que ele estava na rua àquela hora? Não era seu hábito. Ele tinha um palácio magnífico, o palácio dos Ducs de Noailles ali por perto. É que ele foi falar com o rei. Ele foi falar com o rei e entabulou uma conversa longuíssima com o rei. O rei gostava da conversa, pouco se importando com a hora em que deviam partir. 45 minutos de atraso. Já começou mal. Até que o rei sai e se encontra com eles. Então estava o grupo formado. Mas veja a falta de planejamento. Esse ponto de encontro não era o lugar onde estava a Berlinda. A Berlinda estava escondida num outro ponto. Lá saem eles zigzagueando pelas ruas de Paris até chegar na Berlinda. Lá estava ela. Descobriram. Entraram. Seis passageiros até colocar todos os baús, malas e pacotes que eles levavam. Duas e meia da manhã. Foi a hora em que eles partiram. Tinham que ter partido à meia-noite. Tinha que contavam partir à meia-noite. porque Madame de Torzela a primeira a sair das tolerias tinha saído às dez e meia. Vão por Mô eu mostrei é a primeira cidade próxima de Paris. Ali trocam os cavalos depois vão para Chalon. Já Chalon já estava amanhecendo o dia. A família é reconhecida. Júbilo de uns o rei está aqui que surpresa mas os patriotas organizados em clubes ele dizia o que o rei está fazendo aqui. Os clubes não nos comunicaram que ele estava aqui e tocam o alarma e mandam comunicar a Paris o rei está em Chalon. O rei aplaudido pelo povo que cercava dava esmolas. Tinham duas jarras muito bonitas de prata ele deu de presentes aqueles mais simpáticos que chegavam em torno da Berlinda e Maria Antonieta aflita dizia majestade vamos não é possível que eles nos reconheçam nós estamos atrasados o rei disse tudo correrá bem não se assuste que correrá bem. Aqui segundo Lenot entra um dos mistérios da Revolução Francesa daqueles dias de traição de fuga de terror aqueles dias em que não se podia contar com os amigos Maria Antonieta tinha um cabeleireiro o cabelo dela era alto muito bem arrumado enfeitado com pérolas às vezes com diamante não naquele período estou falando de Versalhes quando o rei exercia plenamente os seus poderes em Versalhes ela tinha esse cabeleireiro chamado Leonardo ela confiava muito no Leonardo simpaticão Leonardo parecia inteiramente dele ora nas tulherias nesses dois anos em que eles estavam verdadeiramente prisioneiros nas tulherias ela chamou Leonardo era um modo dela se distrair ter um cabelo bem arrumado ela tinha obrigação porque recebia ainda ministros embaixadores das tulherias as tulherias eram um palácio no dia da fuga ela dá um bilhete para esse Leonardo disse Leonardo você jura fidelidade a mim e que não trairá um segredo que eu vou lhe dizer Leonardo majestade é evidente o que é que é ela dá um bilhete para ele para Choiseul o duque de Choiseul que tinha os sardos os sardos quer dizer são militares ele deveria esperá-los em Chalon nessa cidade para escoltar o rei para proteger o rei não seria uma escolta visível para não levantar a atenção mas uns na frente outros atrás outros de lado esses sardos monarquistas estavam dispostos a dar a vida para fazer a vontade do rei a vontade do rei era alcançar Bruxelas sob domínio austríaco como nós vimos no mapa mas Leonardo leva até Choiseul esse bilhete ele não sabia o que tinha no bilhete e Choiseul lê o bilhete e diz Leonardo você tem que me acompanhar vamos tomar aqui uma calèche quer dizer uma charrete nós diríamos em português Leonardo se assusta diz mas por que eu não posso deixar Paris eu tenho família aqui vamos tem que ir você não é fiel a rainha sou vamos Leonardo não quer ir e ele então Choiseul conta a Leonardo a família está fugindo esta noite eles já saíram das tulherias e nós vamos esperá-los em Shalom os meus os meus usardos estão lá à espera dele para Leonardo é uma surpresa muito grande esse bilhete continha o itinerário que eles fariam Shalom Montmihai Saint-Meneoud Clermont até passar por Varena Leonardo então ele é posto nesse segredo quando chega quando ele chega em Shalom o rei não vem não vem não vem e Choiseul diz houve um problema os soldados deles estavam esperando os usados inquietos eles dizem vamos adiante em vez de voltarem para Paris para ver o que tinha acontecido eles vão para a próxima cidade e ali esperam e Leonardo leva o bilhete para a cidade adiante para o coronel de Damas porque na cidade de Saint-Meneoud Clermont Damas com seus soldados também deveriam proteger o rei mas com o atraso dos reis Choiseul e seus soldados Damas e seus soldados eles vão abandonando o plano em Saint-Meneoud os soldados de Damas começam a beber a cantar e diz vamos embora nós não temos missão eles não podiam saber porque eles estavam lá eles não sabiam o rei e partem quando o rei chega não tem ninguém para recebê-los mas Leonardo o Leonardo do cabeleireiro já tinha ido na frente já com o bilhete advertindo as pessoas nas cidades pelas quais o rei passaria Choiseul deu a Leonardo não só esse bilhete e deu as joias da rainha as joias de madame Elizabeth irmã do rei que estava na Berlinda e disse tome conta disso porque se houver um embate eu não tenho como eu estaria a cavalo não tenho como portar essas joias Leonardo então avisou todas as cidades subsequentes pelas quais o rei passaria já os patriotas os revolucionários se levantaram prepararam para ele uma recepção hostil e Leonardo desapareceu na história com o bilhete com a sua charrete e com as joias da rainha e nunca mais se ouviu falar dele ele é reconhecido pelo chefe dos correios que se chamava Drouet Drouet em Santa Meneulda que era uma cidade no trajeto mas ele não fica em Santa Meneulda o rei continua até Clermont e de Clermont para Varena a agitação é tal que eles a prefeitura local que tinha poderes policiais a prefeitura local de Santa Meneulda chama Drouet e diz vá atrás do rei se ele não for reconhecido mostre as pessoas que ele está escapando e nós temos que detê-lo o rei chega finalmente a Varena era uma cidadezinha linda até hoje muito calma pacífica ainda com um sabor medieval com muitas igrejas conventos as pessoas viviam muito bem por lá passa um rio Varena Anargona o rio é um pequeno rio Éer e a vida em Varena era de fato muito calma um terceiro militar Bouyer chamado Marquise de Bouyer que deveria estar lá à espera do rei depois de horas e horas em que o rei não vinha ele foi embora e abandonou o seu posto de tal modo que na escuridão da noite 22 e 45 quase 11 da noite o rei com fome as crianças chorando Maria Antonieta rezava muito como disse o professor Plínio Corrêa de Oliveira foi a revolução francesa que a transformou de boneca muito bonita formosa extremamente bem vestida com a graça austríaca e a graça adquirida na França foi a revolução francesa que transformou essa boneca em mártia Maria Antonieta rezava pedindo ao divino Espírito Santo que orientasse seu marido para que tomasse as resoluções certas e aí em Varena ele tomou a resolução certa disse vamos adiante não vamos fazer uma pausa aqui mas ele já não conhecia o caminho era noite e aí se dá mais um segredo da revolução francesa o cocheiro desce e pergunta vê uma luz numa casa uma porta entreaberta e uma luz que saía e de Varena ele tinha que ir para Stenet acho que eu mostrei no mapa onde estava Stenet já perto da fronteira de Stenet até a fronteira era um pulo a rainha está salva o rei estaria salvo meio cocheiro amigo fiel vai até aquela casa de onde saía uma réstia de luz bate e pergunta por favor eu estou aqui com uma berlinda com uma família qual é o caminho de Stenet e o homem com uma voz cavernosa disse não posso dizer mas como não posso dizer diz o cocheiro tem aí uma senhora em necessidade ela precisa ir para Stenet por consideração a uma mulher que sofre qual é a estrada me mostre é tudo o que precisa e essa voz cavernosa diz essa senhora que está aí eu sei que não é uma mera senhora como é que ele sabia nisso chega Droué que tinha recebido a ordem da prefeitura de Santo Meneú de ir atrás do rei o rei estava na frente dele uma meia hora chega Droué com tropas cercam a família real era varrena e os levam para uma uma estalagem onde eles vão se restaurar um pouco chegam os guardas nacionais mandados por Lafayette por assim dizer para proteger o rei e a viagem aí termina a família cai prisioneira na mão dos revolucionários furiosos patriotas e também dos traidores que fingiam proteção ao rei amesalde ao rei como era o marquês de Lafayette a volta a Paris foi dramática foi terrível e os aconsentimentos posteriores também posteriores à chegada nas tulherias a recepção em Paris o maltrato da família mas isto será o nosso próximo contato chegamos ao final